Então, passo a chamar o item de número 1, o processo 48.500.42.99.2015.51. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 14 de 2015, denominado leilão A-1 de 2015, destinado a contratação de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor relator, doutor José Jorosa. Bom dia a todos. Um feliz 2016 a todos que nos assistem. Vamos, então, à leitura. Então, o leilão número 14 de 2015 foi realizado em 11 de 12 de 2015, com o objetivo de contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, a partir da fonte termoelétrica, inclusive biomassa e outras fontes no ambiente de contratação regulada, com início de suprimento em 1 de janeiro de 2016, conforme a portaria do MME 428 de 2015 e suas alterações. O montante de energia negociado no certame foi de 47.018.016 MWh, ao preço de venda médio de R$ 147,77 por MWh, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões. Tal energia foi comercializada por 46 agentes, totalizando um montante de 1.954 MWh médio. E mediante o despacho número 33, publicado em 11 de 1 de 16, a CEL habilitou 45 vendedoras que negociaram no referido leilão, restando somente uma vendedora não habilitada, com base no relatório de análise de documentação de habilitação de 8 de janeiro de 16, divulgado no sítio da ANEL, na internet. E no referido relatório, recomendou-se a homologação do resultado e a adjudicação parcial correspondente ao objeto do leilão nº 14 de 2015, às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. E decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações parciais realizadas pela CEL, é o relatório. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela homologação e a adjudicação dos objetos dos certames, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, trata-se de análise da proposta apresentada pela CEL, da homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 14 de 2015, denominado A-1, referente a 45 vendedores. E, conforme se verificam no relatório de análise da CEL, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão. E, após a instrução processual, como substanciado no relatório de análise, documentação e habilitação, de 8 de janeiro de 2016, a CEL encaminhou no processo para apreciação desta diretoria, indicando que, para um total de 45 vendedoras, 45 atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital nº 14 de 2015. Remanescendo ainda nesta data, um empreendedor a saber, a USJ Açúcar e Álcool, para o qual ainda subsistem pendências em documentação. Dessa maneira, a CEL habilitou aos 45 vendedores e recomendou a homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 14 de 2015, às respectivas vendedoras, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. E a Comissão justificou a proposta, informando que as vendedoras habilitadas atenderam às diligências da CCE e da CEL, possuem documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados no edital e estavam de emprego com as obrigações intrasetoriais. E a tabela a seguir apresenta as informações relativas aos empreendimentos, cuja homologação e adjudicação foram propostas pela CEL. Então, estão aqui relacionadas as 45 empresas. Por considerar a recomendação favorável, emanado da CEL, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 14 de 2015, denominado leilão A-1 de 2015. Então, do exposto e considerando o que conta do processo em tela, voto pela homologação parcial e adjudicação do objeto do leilão nº 14 de 2015, denominado A-1 de 2015, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, na forma anexa da minuto do aviso de homologação de adjudicação. É o voto. Em discussão. Essa, uma que não atendeu, estou com toda a documentação, dado que o suprimento é a partir de 1º de janeiro, ou seja, já ocorreu 2016, como é que fica? Ela tem um prazo, ela não será habilitada? Ela tem um prazo que foi concedido, ela está com acerdão positiva, então tem um prazo e eu pedi apenas à comissão para saber como é que está a questão da entrega da energia. E essa resposta nós não temos nesse momento. Há uma pendência em relação a uma certidão de tributos municipais, o agente já comprovou o pagamento, mas ainda depende da emissão da certidão. E com relação ao início de suprimento, 1º de janeiro de 2016, mas tratando-se de biomassa, eventualmente a entrega física pode se dar de acordo com o cronograma. Não tem essa informação aqui, está certo, mas o suprimento... Ela depende da safra, não é, Romeu? Quer dizer, não há prejuízo em a homologação ser feita posterior à data do início, dado essa janela que ela tem a possibilidade de entrega da energia. Aliás, todas estão sendo homologadas depois, não é, Romeu? Foi tudo de 1º às 45, nós estamos homologando hoje, que elas já tinham que estar entregando desde 1º de janeiro, não é? Sim, mas pelo menos as demais já atenderam, imagina que já está regular a entrega da energia, não é isso? Obrigado, Romário. E em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclama então que a diretora decidiu pela homologação parcial e adjudicação do objeto do leilão 14-2015-ANEL, do nominado leilão A-1-2015, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, na forma da anexa-minuta de avisos de homologação e adjudicação. Próximo item.